Olá, pessoal! Boa tarde, na verdade, boa noite. Sejam bem-vindos. Boa noite. Boa noite. Olá, boa noite, sejam bem-vindos. Vamos aguardar o pessoal ir chegando para o nosso encontro. Boa noite para vocês que estão chegando agora. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os relacionamentos abusivos. E aí, quem for tendo alguma pergunta, alguma dúvida, a gente já vai, né? Já vamos tentar ir esclarecendo. Posso deixar depois um tempinho também, para quem quiser fazer mais algum questionamento. Sejam todos bem-vindos. Então, é nessa quarta-feira. Toda quarta-feira a gente tem esse encontro falando de alguns aspectos que vão ajudar no nosso desenvolvimento pessoal, no nosso autoconhecimento. O objetivo é trazer temas que sejam relevantes, que sejam comuns, né? Geralmente são comuns a muitas pessoas. Existem muitas dúvidas, muitos questionamentos. Então, o objetivo é esse. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas, muito boa noite. Vamos começando, então, né? Relacionamentos abusivos. A gente tem, né? Normalmente são alguns nomes que são colocados para falar desses relacionamentos desfuncionais. Sim, a live vai ficar salva. Bem, obrigada. Fica salvo aqui no Instagram do ITK, né? Bom, vamos lá, gente. Quando a gente fala de relacionamentos abusivos, né? Algumas pessoas chamam de relacionamentos tóxicos. Na verdade, são relações desfuncionais. E aí, ela abrange qualquer relacionamento humano. A gente pode falar de um relacionamento afetivo, de um relacionamento profissional, de um relacionamento pessoal, familiar. Foi uma das questões aí que foi colocado lá no linkzinho, né? De perguntas do relacionamento também familiar. A gente precisa, no primeiro momento, entender a questão de relacionamento, né? O que é um relacionamento saudável? Por que eu falo isso? O que é um relacionamento saudável? Um relacionamento que seja adequado? Porque muitas pessoas que estão em um relacionamento abusivo, né? Desfuncional, tóxico, elas não têm noção disso. Normalmente, elas não têm noção. Ou começam a perceber de alguma forma, mas também não vê isso muito claro, como quem está de fora consegue perceber, consegue enxergar. Por que a gente fala quem está de fora? Porque é muito comum quem está de fora dizer assim, nossa, como é que essa pessoa faz isso? Como é que essa pessoa aceita aquilo? Ah, a pessoa falou para mim que não queria mais, que estava sofrendo. Passou um tempinho, vi a pessoa de mão dada ali com o sujeito de novo. Então, existe, às vezes, críticas, julgamentos, preconceitos em relação às pessoas que, às vezes, mantêm esse relacionamento por um tempo. Por quê? Porque é difícil de perceber e, mais ainda, difícil de sair dele. A gente vai falar sobre isso. Difícil sair desse relacionamento. Existe um conjunto de situações que vão acontecendo que vai, que a gente fala, vai enredando a pessoa naquele processo e, às vezes, não percebe, mas não consegue sair. Então, vamos lá. Vamos entender um pouquinho sobre relacionamento saudável. Várias teorias vão dizer do relacionamento saudável. A constelação familiar fala muito desse equilíbrio entre o dar e o receber, que precisa ter essa reciprocidade. Mas isso, a gente pode ir além, né? Pensar que um relacionamento saudável, além do bem-estar que ele possa nos trazer ou que ele vai nos trazer, ele nos traz também alegria, contentamento, bem-estar, segurança, equilíbrio emocional. Ou seja, ele traz vários aspectos que vão ser positivos na nossa vida. Em qualquer situação que a gente esteja falando. A maior ênfase que eu vou dar aqui hoje é do relacionamento afetivo entre casais. Porque é onde existe uma maior dúvida, é onde existe uma prevalência. Não dizendo que não existem outras situações. Vamos falar de uma forma geral. Mas a questão do relacionamento entre casais ainda é algo que é muito sério, é muito significativo. Agora, por exemplo, na pandemia, tem aumentado muito a procura por ajuda, né? Não só da violência emocional, né? Que a gente vai falar dessa dependência emocional, mas principalmente da violência física. É a agressão física. E aí, então, a gente vai falar, dar uma ênfase à questão dos casais, ok? Mas não deixando de falar de uma forma geral sobre esses relacionamentos tóxicos, abusivos. Então, o que a gente precisa pensar? Quando falamos de relacionamento inadequado, né? Então, falamos o que é ou algumas características de um bom relacionamento, desse relacionamento saudável. Mas temos, não é? As divergências aí pra gente falar o que foge desse padrão de que é esperado um relacionamento. Tá, gente? Por que eu comecei falando o que é relacionamento saudável? Porque nenhum relacionamento é perfeito, 100%. A gente tem, às vezes, esses altos e baixos. Mas a gente precisa entender, de uma forma geral, o que um bom relacionamento nos proporciona. Pra gente começar a enxergar o que é que esse relacionamento abusivo também nos traz grandes prejuízos. Primeira coisa que a gente precisa entender, que esse relacionamento abusivo, a pessoa, normalmente, que está envolvida, A gente fala do par, né? Duas pessoas. O abusador ou o dominador. E a pessoa que se submete a isso. Que, normalmente, não é regra, mas ela apresenta uma dependência emocional. O que é que é essa dependência emocional? A pessoa se sente, em muitos casos, ou ela se torna, assim, diante de um relacionamento abusivo, né? Insegura, com medo. Normalmente, ela sente, né? Ela tem a sensação de que não vai dar conta de viver a vida se ela estiver sozinha. Ela preocupa muito com o olhar do outro, com a opinião do outro, O que o outro vai dizer, o que o outro vai pensar. E essa preocupação de querer agradar faz com que ela se submeta a situações que são ruins. Mas é a insegurança que vai trazer esse tipo de situação e que ela vai começar a agir dessa forma. Normalmente, as pessoas que apresentam uma dependência afetiva, uma dependência emocional, Isso tem a origem, né? Como eu já falei em outros momentos, lá nos vínculos infantis. Como que se deu esse vínculo com os cuidadores lá na infância? O cuidado, o amparo, o acolhimento, o amor, a atenção. Então, isso tudo vai fortalecer a pessoa emocionalmente, se sentindo segura, protegida, amparada. Ou pode enfraquecer e trazer, como características agora na vida adulta, Esses sentimentos aí, desculpa, essas características aí. Dessa dependência afetiva, essa dependência emocional. Em que a pessoa se submete tanto nessas relações muito prejudiciais. Tranquilo até aqui, gente? Então, olha só. Quando a gente fala desses relacionamentos abusivos, É importante a gente falar em algumas características. Não quer dizer que uma pessoa que vive nesse relacionamento, Ela vai estar sempre assim, né? Ela vai apresentar isso. Mas o que que às vezes acontece? O relacionamento, né? Vamos pensar nesse aí, no casal que a gente tá falando, como eu disse esse par. A pessoa dominadora, ou abusador, né? Ou abusadora. Normalmente, são pessoas também que foram traumatizadas, né? Que trazem traumas que não foram trabalhados, que não foram olhados com atenção. Então, às vezes, é mesmo uma insegurança também, dessa pessoa, Em que ela precisa dominar, ela precisa se sentir melhor, Ela precisa se sentir o centro das atenções, pra que ela se sinta bem. E o que que ela faz com o parceiro? Domina, né? Tira toda a segurança, todo o amparo que a pessoa tem. Normalmente, essa pessoa dominadora, falta empatia. Ela não consegue se colocar no lugar do outro. Ela pensa só nela, diante das vivências que ela teve, da insegurança que ela tem, né? De não conseguir lidar com a dor. Muitas vezes, as pessoas machucam o outro. Maltrata, porque ela não consegue lidar com a dor. Com uma perda, com medo do relacionamento não ser ruim. Então, ela prefere dominar, ela prefere manter aquela pessoa ali presa, né? Ou dependente dela. Então, esse perfil aí do dominador, né? Da pessoa abusadora, é importante a gente conhecer também. E aí, quando a gente, sim, diminui o outro, é isso. A pessoa precisa diminuir o outro pra que ela possa crescer, né? Ela não consegue se ver numa mesma posição, com os mesmos ideais. Ela precisa se sentir melhor. E essa necessidade, ela tem que diminuir o outro, né? Depreciar o outro, criticar o outro. E aí, a gente fala que começa esse relacionamento abusivo, né? O que que normalmente acontece com esse relacionamento abusivo? São, é muito sutil o começo, né? Eu falo sutil porque é lógico que a gente fala, tem uma questão patológica, que aí vai além do que a gente vai falar aqui. Mas a pessoa, ela começa com pequenas coisinhas, sabe? Sugerindo pequenas mudanças. Olha, essa roupa não ficou bem pra você, tá inadequado. Ela começa a criticar o jeito que o outro fala, o jeito, alguma coisa que o outro faz. A forma de se vestir, a forma de se relacionar. Então, ela começa com pequenas coisas. Aí, ela vai, progressivamente, ela vai se impondo mais. E ela vai cortando a sua rede social, as suas amizades. Ela vai dizer, por exemplo, pra não se relacionar com... Ah, essa colega sua tem inveja de você. Não é bom se relacionar com ela. Olha, você vai ficar andando com ela. Olha, o que que vão falar de você. Olha como que ela se veste. Olha como que ela se comporta. Então, ele começa a ir tirando, né? As pessoas ao seu redor, pra que você cada vez mais vai ficando dependente. O que que às vezes a gente percebe, pessoal? É até a questão familiar. Às vezes a pessoa, o parceiro, né? A pessoa que tá dominando ali, começa a exigir que a pessoa vá menos na casa da família. Olha, você tá indo muito na casa da sua mãe. Será que você não tá muito dependente dela, não? Né? Nós estamos aqui. Você precisa ter mais autonomia. Tem que deixar de lá. Olha, sua irmã não é uma pessoa pra você ficar saindo. Porque a sua irmã é isso. E começa a realmente ir cortando essas relações sociais, né? Que é muito importante. Por que que eu falo que é muito importante? Primeiro que nós somos seres gregados. A gente precisa do outro. E segundo, porque quando a gente perde as nossas relações sociais, a nossa amizade, a nossa família, quando a gente se sente lá no fundo do poço, porque esse relacionamento que começa de uma forma sutil, ele te leva lá pra baixo, você perde um pouco do apoio. Porque na hora que você percebe, você tá sozinha nessa relação, somente com a dependência, sempre com a dependência do outro. Né? Tô pedindo pra fixar o tema aqui. Só um minutinho, pessoal. Deixa eu ver se eu consigo aqui. O tema é os relacionamentos abusivos, né? Mas eu não tô conseguindo colocar aqui, não. Então, olha só. Então, a gente tá falando um pouquinho das características, como que isso vai acontecendo, como que esses relacionamentos vão se tornando prejudiciais. Uma outra questão muito significativa é o ciúmes exagerado que esse parceiro tem. Aí mostra um pouco da insegurança, mas também um pouco desse domínio, né? Dele querer realmente controlar tudo. Esse ciúmes exagerado em que a pessoa não pode fazer absolutamente nada. Às vezes a pessoa vai sair com alguém pra jantar. Não, pra que você vai sair com essa pessoa? Eu saio com você pra jantar. Assim, em mínimas coisas, a pessoa não te permite ter uma vida. Porque todo relacionamento, e aí quando a gente fala do relacionamento saudável, ele precisa desse espaço. Você precisa ter uma autonomia, uma vida própria. Porque quando a gente se anula totalmente, quando a gente tem um relacionamento abusivo, vai acontecer exatamente isso. Anular. É isso aí, a manipulação. Vai anulando, vai tirando toda a nossa essência, a nossa identidade, os nossos desejos, as coisas que nós gostamos e acreditamos. Percebem como que vai tirando tudo que é autêntico, né? Que é genuíno e vai deixando o quê? Você vai se tornando uma outra pessoa. O que é que eu falo que a pessoa, no final desse relacionamento, ela se torna uma pessoa apática, sem brilho, em que a gente fala em situações que trazem os transtornos de ansiedade e depressão. Em muitos casos, por conta desse relacionamento abusivo. Realmente, a realidade é mesmo, né? Essa questão sutil, como eu disse, a Eliana está colocando aqui, começa muito sutil, mas em muitos casos, chega até a violência física. A gente fala dessa violência psicológica, dessa violência emocional, agressão, mas chega em muitos casos, infelizmente, agressão física. E o que é mais importante a gente pensar dessa questão da violência física? Por quê? As pessoas não dão muita atenção ou cuidado que deveriam dar quando algo não é físico, não é visível. É como o caso da depressão, né? Se você tiver com uma perna quebrada, com o braço machucado, a pessoa te dá atenção ali, porque aquilo está sendo visto. Quando a gente fala de emocional, que está somente quem está sentindo, é muito mais complicado. E o abuso, o relacionamento abusivo, é a mesma coisa. Quando existe uma agressão física, tem que olhar maior, nossa, ele está agredindo, ele está batendo. Mas e quando ele está só nesse relacionamento abusivo, psicológico, emocional, e que não é visto, não é visto que eu falo como a questão física, é muito mais difícil das pessoas darem atenção, desse acolhimento que a gente fala, dessa atenção especial que precisa ser dada. Uma outra questão que também vai tirando um pouco dessa autonomia, vai diminuindo a pessoa, além das críticas depreciativas que a pessoa, que o abusador, ou que a pessoa que está nesse processo aí, desse relacionamento, faz, dessa crítica depreciativa, existe uma outra questão também, que é a autoproteção. O que que normalmente as pessoas falam? Não, mas ele está cuidando de mim, ele me protege. Essa autoproteção, ou esse excesso, essa autoproteção, não, desculpa, o excesso, a superproteção do outro, também é muito ruim. Por que que a gente fala que é ruim? Porque vai tirando a sua autonomia, a sua independência, a sua capacidade de lidar com as situações. Porque nós precisamos, é isso, saber lidar com todas as situações do nosso dia a dia, seja ela o que for, é lógico que em muitos casos a gente precisa do outro, a gente quer o cuidado, o olhar, a troca, mas, essa superproteção, ela também é prejudicial, porque ela tira a nossa segurança, a nossa autonomia, ela diminui a vítima. Como eu disse lá, o abusador, ele precisa crescer, ele precisa se sentir importante, e como ele não tem essa segurança, ele faz o que? ele diminui, ele joga todo um lixo afetivo dele no outro, e nós não precisamos aceitar isso, que eu falo, nos submeter, porque é uma característica dessa submissão. A gente acaba, nesses relacionamentos, vivendo momentos de muita tensão, de muita ansiedade. O que que é isso? O que que é esse momento? A gente vive com medo de desagradar, né? O novo, se eu fizer isso, ele vai me agredir, ou ele vai brigar, ou ele vai ficar com raiva, ele vai ficar sem conversar comigo. É porque, é quase, gente, ele inverte a pessoa, né? O dominador, abusador, ele inverte a situação. Em muitos casos, o que que ele faz? Ele coloca numa posição, ele como se você fosse a culpada, como se você fosse o responsável pelo relacionamento, não está bom. E aí você faz tudo em nome da harmonia. Ah, não, não vou fazer isso não, senão ele vai ficar com raiva, né? Não vou agir dessa forma, não, não vou nesse lugar sem ele, não. Você vai se submetendo, você vai simplesmente aceitando tudo, com medo, com receio, em nome de um relacionamento agradável, né? Em nome do quê? Do outro, não, simplesmente não, 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 não ficar triste, né? O que que é isso? Ele inverte a situação e isso, colocou, né? Colocou que você é a louca, ele coloca como se nosso ou outro fosse o errado, fosse o doido, fosse o descontrolado. E a gente vai fazendo isso tudo, pra não desagradar, pra não deixar que o outro fique triste, e a gente vai sempre carregando, então gera essa sensação. sempre de medo, de insegurança, de submissão. Então, esses comportamentos, independência financeira também é uma forma de abuso, sim. E eu ia falar agora nessas questões, como que a gente pode sair disso, né? Algumas dicas que a gente poderia dizer pra amenizar essa situação, uma delas é essa independência financeira, a gente ter a independência emocional, acesso à segurança, mas uma independência financeira também ajuda a sair desse processo, né? Que a pessoa vive isolada achando que o dominador está protegendo. Sim, isso é muito comum, né? Que é o que eu disse. O que a pessoa, a gente precisa pensar? O que o dominador normalmente faz? Ele faz algo, o basal, né? Que a gente fala o normal dele são esses comportamentos sempre nos denegrindo, nos prejudicando, nos deixando pra baixo, mas em algum momento ele faz algo bom pra você, né? Ele te proporciona algo, ele te dá um presente, ele faz um jantar, ele faz um momento agradável. Aquilo é como se você ficasse presa só naquilo, naquele momento, e o restante, na maioria das vezes é só situação ruim, desagradável, prejudicial, que te traz muito comprometimento, mas você não consegue perceber isso. Então, o que que normalmente a gente faz? A primeira coisa que a pessoa precisa entender, né? Quando ela tá nesse relacionamento abusivo, que ela já consegue entender, é que nem sempre ela vai conseguir sair disso sem uma ajuda. Por que que eu falo sem ajuda? Porque normalmente, como o abdicador, abusador, ele tira essa rede social das pessoas, né? Essas pessoas que poderiam dar o apoio. Então, quando você precisa sair, que você precisa sair do relacionamento e precisa dessa ajuda, na hora que você vê, você tá sem nenhuma amiga de contato por um tempo. Então, a primeira coisa é o que? Mantenha as suas relações de amizade, familiar, pessoas que possam te dar o apoio, não é? A independência financeira é um outro ponto extremamente importante. E aí, como eu disse lá, né? O que a gente tem, as pessoas que normalmente apresentam essa dependência afetiva, emocional, elas precisam também trabalhar a autoestima, o autoconhecimento, né? se fortalecer pra ver que não precisa viver nesse relacionamento destrutivo. Porque normalmente é isso que acontece. É porque, além, gente, do que eu falei, desse mal-estar sempre constante que a pessoa tem de tensão, de medo, de insegurança, gera, em muitos casos, ocasiona o que eu disse, um processo de ansiedade, até de depressão, e ainda, além disso tudo, traz outros prejuízos. As pessoas, em muitos casos, elas vão apresentar o que a gente falou, alguma doença psicossomática, uma dor de cabeça constante, um mal-estar gastrointestinal, sempre a sapatia, exatamente por quê? Por uma insatisfação. E por não perceber que aí é o ponto-chave é que nós não dependemos ou não precisamos depender do outro pra ser feliz, né? Pra ter segurança. É lógico que nós vivemos no... O ser humano, ele é social, como eu disse, a gente gosta de estar com o outro, mas existe uma questão cultural aí. principalmente, eu falo em relação à mulher com o parceiro, com o homem. É como se a mulher tivesse uma dependência do marido, desse cuidador, essa necessidade de ter alguém ao lado. Então, existe uma questão cultural que faz com que muitas pessoas se submetam a relacionamentos só pra dizer que não está sozinha. e às vezes não estar sozinho não é o melhor, porque às vezes você estando sozinho, você se sente muito mais confiante, mais alegre, mais de bem com a vida do que tiver com uma pessoa ao seu lado que só te traz ou, na maioria das vezes, situações ruins. Ele se faz o único completo, te dá tudo, cobra... Isso. É isso aí que acontece. As pessoas acham, fazem com que você perceba que você não precisa de mais ninguém. E aí fica nessa total dependência do outro. Então, gente, o que é importante pensar diante disso tudo? Não é simples, não é fácil de perceber, mas, e principalmente, quem está de fora consegue perceber muito mais do que quem está dentro desse processo. é isso aí. As pessoas parecem que dão tudo, mas, na verdade, tiram tudo. Porque tiram o quê? A sua dignidade, a sua confiança, a sua alegria, o seu desejo de viver, a sua espontaneidade, a sua identidade. Tira isso tudo. Na hora que você vê, você é uma outra pessoa. Uma vez eu ouvi de uma paciente. Isso é muito comum, gente, a gente receber no consultório. Uma vez eu ouvi de uma paciente eu não sei quem eu sou mais. Eu fiz tanto para ele, tanto para agradar, para fazer tudo, que hoje em dia eu não sei quem sou. Ou seja, a gente deixa de viver a nossa vida para viver em função do outro. tem uma pessoa que viveu essa relação que é a questão do envolvimento que acaba a gente buscando esses recursos. E foi importante você citar aqui, passou aqui, é muito comum a gente, sim, o tema relacionamento abusivo. é muito comum as pessoas, muito comum não, em alguns casos, as pessoas também buscam um alívio em situações que também vão ser prejudiciais, que é o álcool, as drogas, a promiscuidade. Então, as pessoas às vezes se envolvem numa situação também com busca de alívio, e a gente sabe que a droga e o álcool no primeiro momento ele parece, é uma situação que parece que vai trazer um benefício. Freud falava sobre as drogas que ela é um amortecedor de preocupações. Naquele momento ali, do uso da droga ou do álcool, você tira o seu problema, você libera outras questões. Mas o prejuízo depois também é muito maior. Mas é, pode acontecer realmente. E aí, pessoal, o que a gente precisa pensar, como eu disse, não é uma situação fácil. Quem está de fora às vezes critica, porque às vezes é comum a pessoa pedir uma ajuda, ela vai, eu preciso sair disso, eu não quero mais, eu não vou, agora eu saí de casa. Passou um tempo em você ver a pessoa de novo. E aí, o que a gente às vezes ouve o outro falar? Não, sem vergonha, ah lá, reclamou, reclamou, mas continua com ele. Ah lá, já está junto de novo, não vou meter a colher mais não, como é que tem um ditado, em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, eu acho que é isso. E a pessoa às vezes fala, não, não vou entrar nisso mais não, não adianta, eu falo, a pessoa continua do mesmo jeito. Então, a primeira coisa, quem está de fora, é não criticar e não julgar, porque não é fácil sair disso. É uma tendência, como eu disse, gente, geralmente isso acontece, as pessoas já tem um vínculo lá da infância que traz esse comportamento na vida adulta. Então, o que é importante a gente pensar? Não julgar e criticar, entender o que? Pelo contrário, dá uma ajuda para essa pessoa, entenda que é difícil dela sair dessa situação, porque a nossa tendência também é reforçar comportamentos, desculpa, é repetir comportamentos. O que eu falo repetir comportamentos? É comum a pessoa sair de um relacionamento assim e voltar a se envolver com outra pessoa que tem uma característica parecida. Por que, gente? Porque a gente busca algo que nos faltou lá na infância ou na nossa adolescência. se eu não tive esse amor, esse reconhecimento, esse carinho, eu acabo que eu vou reforçar de uma forma inconsciente, eu vou reforçando isso, eu vou repetindo isso para quê? Para atender o que eu acredito. Se eu não me acho merecedora de amor, de carinho, de reconhecimento, como que eu vou querer isso do outro? Então, não é fácil sair, não é fácil lidar com isso, mas tem como tem sim, recursos, tem como sair disso. Pense nessas questões, o que está sendo prejudicial, peça ajuda às pessoas à sua volta, amigos, familiares, se não resolver que em muitos casos a gente precisa entrar com o processo psicoterapêutico, para quê? Para que a pessoa possa se fortalecer, possa trabalhar a autoestima, o autoconhecimento, esse valor, esse amor próprio, para que ela se sinta autônoma, segura, para dizer, não, para mim basta, chega, tchau, acabou. Eu falando assim, seria muito fácil se fosse, mas não é. Mas a pessoa pode trabalhar, para que ela não persista nessa situação, ressignificar essas questões, sim, adorei aí, ressignificar essas sessões. Às vezes, nem só acordar, às vezes a pessoa acordou, mas ainda não consegue sair. Então, ela precisa realmente estar, olhar para isso que está acontecendo, com um olhar diferenciado, com uma questão de atenção, de carinho consigo mesma, a gente fala não só desse amor próprio, mas dessa valorização. Então, é isso. O que a gente pode fazer? Trabalhar essa independência financeira, trabalhar essa independência emocional e afetiva, buscar a ajuda da rede social de amigos e família, fazer o processo psicoterapêutico, que vai proporcionar realmente maior conhecimento e maior habilidade para lidar com essas situações, não só lidar com essas situações, mas também sair dessa situação que é ruim. Por quê? Porque o que é? O autoconhecimento é fundamental, isso mesmo. Porque o que é o objetivo principal, pessoal? O relacionamento saudável. E ainda trabalhar essa questão cultural, que eu disse, que nem sempre a mulher, principalmente a mulher, ela não precisa, ela não precisa ser dependente do outro, ser dependente de um homem, sentir que está seguro porque tem alguém. É ótimo ter alguém? É ótimo, é maravilhoso, mas alguém que vá realmente te fazer bem, que vá realmente te proporcionar o que eu disse lá no comecinho, para quem não tinha entrado no relacionamento saudável, que te dê alegria, satisfação, bem-estar, segurança, autonomia e liberdade para ser você, com as suas características próprias, nem mais, nem menos. É lógico que precisamos, dentro de um relacionamento, ser flexível. Não estou dizendo que agora vou ser só eu mesmo e Dante, não. Em alguns momentos, a meditação ajuda muito, com certeza. Meditação também é o par perfeito, né, gente? Meditação e psicoterapia é um processo que agiliza muito para lidar com as situações de sofrimento e de angústia do nosso dia a dia. Só para a gente fechar, então, esse relacionamento que a gente falou tem que ser saudável, tem que nos trazer esse bem-estar. E aí, falando, a flexibilidade, lógico, precisamos ser flexíveis, a gente aceita alguma coisa, a gente afaza o outro para agradar, lógico, não estou falando que não tenha nada disso, pelo contrário, precisa, mas não dessa forma de submissão, de rejeição, de ser, de não aceitação, de sofrimento, de tristeza, e não pensar que é aquela coisa boa, um dia bom, que os outros 29 dias vão ser, podem ser ruins, não, pelo contrário, o que se espera de um relacionamento é que, na maioria dos dias, sejam bons, e que, lógico, um dia ou outro, nós vamos ter algum problema, algum conflito, alguma situação que não seja agradável, ok? Bom, eu acho que é isso, né? É lógico que, assim, a gente sempre poderia estender um pouco mais, é um assunto que, como eu disse, engloba em outras situações, se for desejo, em algum momento, a gente pode voltar nessas quartas-feiras que nós vamos estar dando, né, aprofundando um pouco mais, a gente tem os outros relacionamentos abusivos, a gente tem o assédio moral dentro do trabalho, que também é muito discutido, acontece muito, mas o que é importante pensar? Que, diante de tudo as nossas vivências, a gente precisa saber lidar com elas, né? Saber lidar com as dificuldades, com as coisas que são ruins, porque nem tudo vai ser realmente perfeito e maravilhoso, mas é ir lidando com isso, né, que a gente vai cada dia mais nos aperfeiçoando, aprimorando, para esse nosso bem-estar. Ok? Obrigada pela participação de todos, obrigada pelos comentários, pela troca, que eu acho que é muito rico, como eu disse na outra, às vezes eu não consigo acompanhar, ler todos os comentários, mas eu acho que a medida que eu consegui ir lendo, a gente foi comentando, eu estou à disposição, tá? Se alguém quiser tirar alguma dúvida, isso aí a Carla está falando, para fazer sugestões de temas aqui, eu acho que também é muito rico, seria muito bom se vocês trouxessem as sugestões, para que a gente possa, toda quarta-feira, ter algo que seja realmente importante, que possa esclarecer, que a gente possa trabalhar junto, essa troca é muito rica, né? Muito obrigada pela participação, uma boa noite para vocês, um bom descanso, que vocês possam acompanhar as outras programações, às oito horas, a meditação, e a gente falou, né, como que a meditação é fantástica, para ajudar nesses processos aí, do autoconhecimento, de perceber o que é melhor para você, a meditação te ajuda muito nisso, e aí nós nos encontramos na quarta-feira que vem, no mesmo horário, chamem quem não assistiu, para ficar com a gente aqui na quarta-feira, tá bom? Onde a mulher abusador nunca tinha visto. Pode acontecer, Liana, também, eu falo que as relações abusivas, em qualquer relação humana, pode acontecer, essa relação de abuso, de dominação, e o outro de submissão, de aceitação, de algo que não é ruim. Ok? Obrigada, pessoal, boa noite, e até quarta-feira que vem.